E aí pessoal, tudo bem? Azul aqui. Já diria o velho ditado. É preciso de um tóxico para reconhecer outro tóxico. É por isso que eu, o youtuber mais tóxico e podre do Bostil, quero contar um pouco a trajetória do iShowSpeed, considerado pela grande maioria um descervixo pra xoxedade. Ele é um dos streamers mais populares do YouTube, que subiu pro topo mais rápido do que um foguete, graças às suas... Ahn... DEMENSI... REAÇÕES DIFERENCIADAS. Ok, algumas são bem engraçadas, mano. Mas na maioria das vezes, acaba saindo como algo meio estranho, até perturbador de assistir. Ele segue a clássica filosofia do... Ser barulhento igual engraçado, guys. Por isso, formou uma dupla icônica com o Talking Ben, aquele aplicativo pra bebezinho, onde você interage com o cachorro e ele te responde. Ok, estamos amigos agora? Não. Bro, você já conhece a Filmoura Pro? Que? É isso mesmo. O programa de edição favorito do Azulejo. Sempre que ele tá passeando, conhecendo novas cachorras, ou apenas gravando um vlog, ele adora usar o Filmoura, que é gratuito. Veja a criação automática, por exemplo. São mais de 115 modelos diferentes. Tem pra todos os gostos. Basta escolher e usar. Perfeito para os novatos. Quando o Azulejo abre o vídeo dele, ele tem um verdadeiro arsenal de criatividade em suas patas. Desde transições até efeitos. E aí você pode usar as funções de fala por texto, que automaticamente cria legenda para os vídeos. Ou se não, texto por fala, que converte o texto em fala. Mas Azul, o Azulejo não é muito ocupado? É pra isso que existe o Filmoura Go, o aplicativo de edição exclusivo para o celular. E que também é gratuito, hein? Ele é excelente pra editar vídeos rápidos e simples. Além de ter as ferramentas perfeitas pra fazer um estilo engraçado, charmoso e perfeito. Igualzinho os vídeos do Azulejo. O que você tá esperando, velho? Baixe agora mesmo Filmoura ou Filmoura Go e crie vídeos lendários que nem o Azulejo. E em caso de dúvidas, acesse o canal do Wondershare Filmoura para aprender com os tutoriais. Eu e o Azulejo agradecemos. Se ficasse só nessas conversas com o Ben, não teria nada demais pra ser sincero. Pelo contrário, tá mil vezes melhor que o meu conteúdo, lixo. O problema é que ele tem uma reação super parecida com comentários de hate. Ao ponto de você pensar Hey, será que isso é sério? Ou alguma trolagem pra conseguir fã? Ninguém sabe. O fato é, era uma boa estratégia. O Pedrinho viu o clipe do rage e pensava o seguinte. Ai, ai. Também quero deixar o Speed bravo. O que dava origem a novos clipes que chamavam Novos Seguidores. Era uma divulgação gratuita, praticamente. Speed é tipo um capitão dos sete mares tóxicos usando seu casaco repleto de iscas refinadas. Basta lançar e puxar uma rede recheada de pedrinhos. Ou seja, de grana. Apesar de tudo, era uma relação meio cringe, bro. Faltava um grind set e sigma pra sustentar. O Speed tava criando uma carreira completamente controversa, construindo um verdadeiro reator nuclear como fanbase. Bota o pão na mesa. Isso é inegável. Só que não é um dos melhores exemplos pra ter no topo. Eu sou totalmente contra a ideia de colocar o youtuber como semideus sagrado que deve ficar do lado da justiça, sabe? Mas quando você é o principal astro do site, tem que dar um exemplo? A história poderia acabar por aqui, praticamente. Ah, um cara meio tóxico que ensina lixo atômico pras crianças. Quem se importa? O problema é que sempre tem os pecados mil graus. Vamos lá, pessoal. Sejam bem-vindos à aula do Azulão. Hoje, vamos estudar comportamento social com meu diploma imaginário de psicólogo. O que acontece quando você responde pessoas reais do mesmo jeito que responde o cachorro robótico? Bem, isso acontece. em primeiro lugar, Speed estava sendo zoado por 3 pessoas diferentes essas pessoas se é que dá pra chamar desse jeito estavam sendo Ristas ele só respondeu misteriosamente a internet sempre corta essa parte principal olha só que curioso me pergunto porque será ah é, porque o twitter espera que você seja um semideus perfeito, digo até mais eu tenho umas opiniões controversas sobre toxidade a primeira é que brasileiro é um pouco mais sensível que gringo, quer dizer, não me entende errado, lá fora é super comum ver haters sendo tratado dessa forma kill him, I'll give you money how much? what's the bounty on me team killing this guy and looking at his reaction? 200k GP? we're talking in GP I'm on it stop fucking shooting me what the fuck is wrong with you? it was a miss input, miss input calm down you calm the fuck down it was a miss input se fosse aqui alguns não ironicamente pegariam o clipe do speed xingando o cachorro e fariam uma denúncia por maus tratos animais você tem que tomar muito cuidado com a internet velho tem bastante gente usando a causa pra tentar ferrar com a vida do outro é claro que o speed não é nenhum santo também ele pode ser um machistinha talvez ninguém sabe por mais que ele tava exercendo seu direito de autodefesa xingar a garota desse jeito pesado é meio psicopata mas hey e é só a minha opinião guys para pra pensar a internet já é um fosso gigantesco de degenerados não precisamos de um novo farol pra espalhar a radiação querendo ou não speed é um exemplo pros pedrinhos tá certo que ele é novo inexperiente é claro que não vai ter muita noção do peso das suas palavras até eu não tenho noção e eu tô aqui há 6 anos sem falar que é legal ver os fãs tentando ensinar o cara e ele mesmo reconhece que errou agora sim isso é sigma bro claro que alguns não vão concordar comigo e não tem problema acho que ninguém aqui tá na creche pra não aceitar opiniões contrárias né alguém aqui tá discordando de mim espero que não pro seu próprio bem e da sua família também acontece que o speed já tinha um histórico questionável com garotas fato curioso que ninguém se importa esse clipe fez o speed ser banido da tweet o que é bem absurdo a maioria das pessoas entendem que foi uma brincadeira pode ser perturbadora sim psicopata com certeza mas no final do dia é o personagem dele e ninguém pode mudar esse fato claro que isso não dá um passe livre pra xingar as pessoas mesmo porque seria ridículo imagina o maluco vai roubar o banco e quando é preso ele fala não seu polícia veja bem gás e é o meu personagem não era eu o problema aqui é que o conteúdo nichado virou uma coisa popular personagem ou não tem começado a causar um impacto negativo na internet vários pedrinhos tão saindo do esgoto pra fazer lives zoando mulheres pelo único fato de serem adivinha só mulheres ai que gado tá colocando a culpa no speed é só usar a cabeça velho se a criança gosta do speed se ela tá imitando o speed a culpa é de quem então do resenho de evil uma parte da fanbase não tá conseguindo separar realidade de atuação recriando o comportamento bizarro do youtuber pra encher o saco dos outros o mínimo que se espera é que o speed comente o problema nem que seja falando o básico do básico guys e atacar mulheres é errado mas hey e é só a minha opinião ah mas ele não é o pai de ninguém lol foda-se verdade mas ele é um semideus querendo ou não ele tem o trono de um semideus ele tem a influência de um rei por que não usar esse poder pra fazer o bem desenhos picantes um conteúdo feito para homens de cultura esse tópico vai ser ainda mais controverso do que o outro speed fez live de um mod é velho por que isso existe um mod picante do minecraft o meu semideus favorito vini já fez um vídeo jogando coisas 18 mais e pra ser sincero foi bem engraçado até espera velho eu posso explicar ele é um canal nichado a maioria da fanbase é adulta e acho que ele gravou o jogo porque perdeu uma aposta ou algo parecido no final do dia são adultos zoando com coisas adultas no caso do speed começam a aparecer algumas bandeirinhas vermelhas a primeira minecâncer auto-explicatório né segundo problema a maioria da fanbase do speed é jovem terceiro e último problema maluca é o maior streamer do youtube o fato que alguém pensou que seria uma boa ideia mostrar um mod picante em live pra mais de 90 mil pessoas é completamente surreal dá pra ver a picareta quadrada velho se o speed deixasse só o som do da mina chupando sorvete ainda seria escroto pra caramba é engraçado velho não tem como negar isso mas seria escroto a sociedade atingiu um nível de estupidez tão alta que a gente tem que explicar porque é errado mostrar conteúdo picante pra pedrinho inacreditável em conclusão speed chegou ao topo por conta do seu comportamento único divertido mas ao mesmo tempo meio tóxico também ganhando a fama de ser o streamer mais controverso do mundo mas é um tipo de controverso do bem sabe não é aquele cara câncer que faz maldade pelo site dá pra notar que o sucesso dele incomoda bastante intelectual da internet só que ele também abre brechas pra ser cancelado constantemente seguindo o caminho da estupidez uma vez ele até acendeu fogos de artifício do pikachu dentro do quarto e você até fica caramba velho eu não sabia que o pikachu era tão violento é engraçado assustador também acredito que ninguém quer ver o cara se machucando por aqui ou talvez alguma tragédia pior a questão é qual será o futuro desse streamer tóxico será que ele vai repensar a sua vida e diminuir um pouco a insanidade ou será que ele vai continuar sendo coringa da gringa incentivando o pedrinho a espalhar caos e diarreia pela internet bem só tem um jeito de descobrir deixando o like nesse vídeo que porcaria tóxico e aí eu Legenda por Sônia Ruberti